Fala galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal a gente tá agora no aeroporto aqui em Bali na Indonésia nós ficamos mais ou menos um mês por aqui e agora a gente tá partindo para o nosso próximo destino que vai ser na Turquia a gente tinha um plano de ficar mais tempo aqui pela Asa a gente acabou mudando no meio do caminho e agora a gente vai fazer um voo pela primeira vez na classe executiva da Catar e essa missão foi mais avançado porque não vai ser só um voo são dois voos em classe executiva pagando o preço de apenas um voo eu fiz uma aula completa sobre essa estratégia de uma hora e meia lá na plataforma do nosso curso se você não conhece a gente tem um curso completo aí avançado de emissões de passagens e também quem entra agora tem acesso a nossa comunidade fechada e um grupo de alertas todos os detalhes no preço promocional ainda fica aqui na descrição desse vídeo beleza e se você chegou agora aqui no canal seja muito bem bem-vindo eu sou Matheus Petruccelli por aqui a gente compartilha tudo sobre estratégias de viagem se esse tema te interessa considera se inscrever e bora lá para o vídeo de hoje galera uma das vantagens de estar voando em classes executivas não só da Catar mas diversas outras companhias aéreas é que normalmente você vai ter uma parceria com salas VIPs específicas naquele aeroporto então a gente tá no primeiro aeroporto a gente vai passar por mais dois ainda ao longo da viagem vou mostrando aí para vocês mas aqui durante o check-in existe uma fila exclusiva aí para quem vai na a classe business então é até um outro benefício né realmente é um atendimento diferenciado eles forneceram dois vouchers para essa sala que especificamente no aeroporto de Denpasar em Bali que a gente não teria acesso pelos cartões porque essa sala deixou de ter parceria vou até deixar aí aparecendo para vocês a plaquinha que tá logo na entrada dessa sala então acessando por esse benefício da classe executiva além de acessar salas que talvez você não teria acesso pelo cartão você ainda pode economizar a quantidade de acesso que você tem pelo cartão de crédito imagina que o seu seu cartão te dá direito a quatro acessos a sala VIP por ano ou seis acessos você agora está economizando porque é um benefício que já está incluído na sua passagem Beleza E aí 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 Galera a gente acabou de embarcar que o atendimento realmente é muito diferenciado esses assentos são melhores do que imaginava para esse voo especificamente porque essa aqui não é aqui suíte da Catar que a classe executiva de mais alto padrão que eles têm já recebeu vários prêmios também esse voo e o próximo que a gente vai fazer são outras classes executivas de um nível interior só que mesmo esse nível inferior ainda assim a experiência muito legal e a gente conseguiu reservar o assento um do lado do outro então a caminheta aqui do meu lado a gente conseguiu abaixar a divisória e consegue conversar durante todo o voo então vai ser uma experiência legal que a gente vai ficar separado por isso é importante fazer o check-in nas primeiras horas eles liberaram um pouco mais 24 horas antes fui lá no site fiz o check-in dá para escolher os assentos aí sem problemas e nesse voo e no próximo a gente vai estar junto aí então se você está viajando de duas pessoas presta muita atenção para não ficar separado e a experiência um pouco pior galera a gente está aqui no meio do voo tem que tomar cuidado para não filmar ninguém aqui da tripulação nem passageiro também mas só para trazer alguns detalhes do voo né eles trazem um menu não só de comidas e bebidas não alcoólicas mas também uma carta de vinhos então vou deixar aparecer na imagem aqui para vocês e esse menu é o menu do voo inteiro então se você quiser pedir qualquer comida qualquer bebida durante o voo inteiro você pode repetir de várias vezes aí sem problemas a menina que está animada porque ela adora comer adora experimentar pratos diferentes opções com vegetais opções para quem tem mais alergia alguma intolerância eu sugiro que faça o pedido online no momento do check-in que você consegue escolher um prato específico se você tivesse tolerância a gente não escolheu que a gente pode comer tudo mas preste atenção no momento do check-in o nosso voo ele é um voo de urna a gente está saindo agora 10 da manhã aqui de bale é um voo que vai demorar 9 horas só que a gente vai chegar a duas da tarde porque a gente está indo contra né as linhas de fuso então a gente vai acabar voltando algumas horas mesmo com o voo sendo muito longo e a gente vai chegar ainda no começo da tarde nossa primeira parada de lá a gente vai ter mais um outro voo que vai ser mais na grande parte da noite então já consegui pegar aí diferentes experiências com diferentes aeronaves de ser legal para trazer para vocês Fala galera, faltam ainda 3 horas, a gente estava dormindo, essa cadeira aqui fica totalmente na horizontal, não são todos os aviões que ficam 100% na horizontal, por isso que é importante acessar um site que eu já falei aqui no canal, se chama City Guru, nele você consegue ver o modelo do avião, a configuração dos assentos, quais são os melhores assentos e nesse vídeo eu falei tudo sobre isso, então recomendo que tenha uma olhada lá, esse voo especificamente ele tem a configuração 1, 2, 1, o que isso significa né, tem um assento na janela, 2 no meio e mais um do outro lado da janela, então são 3 assentos ao todo, tem bastante espaço, o próximo avião que a gente vai pegar, se não me engano, ele tem 2 assentos de cada lado, não tem uma fileira do meio, então realmente tem configurações diferentes, aí vale a pena dar uma olhada. Finalmente a gente está chegando em Doha, já estamos preparando aqui para o pouso, agora pelo que eu conversei com a comissária de bordo aqui, a Mica né, ela estava explicando que no aeroporto de Doha a gente não tem que passar por nenhuma imigração, nada do tipo, vai ter uma área de trânsito, então muito provavelmente a gente vai conseguir ir direto ali para a sala VIP, a gente tem 4 horas até o nosso próximo voo, então vou até tentar gravar tudo lá na sala, gravar até uma aula lá para o curso também, que vai subir na plataforma. E a estrutura parece muito com a de Singapura, tem bastante árvore, é bem bonito aqui, bem legal. Galera, ultimamente as pesquisas de logística da viagem, toda essa parte Camilinha que está fazendo, então eu não fico pesquisando muito sobre o aeroporto, sobre a cidade, então para mim é quase uma experiência pela primeira vez ali em tempo real, e realmente surpreendeu para caramba, a estrutura do aeroporto muito bonito, a gente só passou por uma verificação ali de segurança bem rápido, escaneou a mochila, liberou a da Camilinha que eles pararam só para fazer um teste ali, mas não deu nada. Tem alguns lugares galera, quando vocês começam a pensar em estratégia de viagem a longo prazo, alguns países, algumas cidades, existe uma grande oferta de voo e uma alta probabilidade de vocês passarem por lá várias vezes, então vocês não precisam ir por exemplo para Londres e ficar 10 dias de uma vez, aqui em Doha por exemplo é um excelente aeroporto para se conectar com vários países aqui no Oriente Médio e principalmente para a Ásia, então você não precisa vir aqui para Doha e ficar 5 dias para conhecer Doha, porque muito provavelmente você vai passar aqui mais vezes. Eu particularmente tento pensar muito nisso, alguns países, algumas cidades que a gente talvez vai ir uma vez na vida, então a gente tem que aproveitar ao máximo e outros que a gente com certeza tem uma grande probabilidade de passar mais vezes. E aqui Doha é um desses, por isso que a gente não quis estender a conexão, ficar aqui mais tempo, vai ser uma conexão mais rápida, conhecer o aeroporto e muito provavelmente em breve a gente vai estar aqui de novo. Galera, quando vocês chegarem no aeroporto dá para ver uma loja da Louis Vuitton bem grande assim, parece um domo de vidro e do lado direito dela já tem uma plaquinha para os lounges, é só seguir direto, a gente está indo para lá agora. Então aqui ó, aqui está a loja da Louis Vuitton, bem em frente aqui a cascata, então chegou na Louis Vuitton, vem para a direita e já vai ter a plaquinha aqui ó, lounges. A gente acabou de entrar aqui no lounge, esse aqui é o Almarjan Garden, ele foi inaugurado há dois meses atrás, tem diferentes lounges aqui com o mesmo nome, que é o Almarjan e cada um está em uma sessão, esse aqui é na ala norte de frente para o jardim aqui, quando você sai da parte de verificação de segurança, tem um outro que é na ala sul aqui do aeroporto, então tem que ficar muito ligado porque se o seu voo for em uma região mais distante tem que sair mais cedo e eles avisam aqui na entrada que esse lounge é um lounge sem anúncio, que eles não vão chamar para o voo no horário, então eles anotam na sua passagem qual é o portão e o horário de embarque e aí cabe ao passageiro ficar ligado aí para não perder o voo, então prestem muita atenção, coloca um despertador, já dessa dica em outros vídeos, pega o horário do seu voo, até o horário do check-in do voo quando vocês estão aí começando a fazer o planejamento da viagem e já coloca um alarme para esse dia, para esse horário, para te lembrar, quando a gente fica querendo lembrar as coisas geralmente vai dar ruim, então a gente vai colocar um alarme aqui para ficar ligado, o espaço ele é gigantesco, vou mostrar algumas imagens aí para vocês, tem uma parte só de bar, tem uma parte só de saladas, tem uma parte só de comida. Galerinha, é surreal, tem uma sensação só de coisas de doce, e não é doce, tipo assim, docinho de banana, com doce de leite, essas coisas, é doce assim nisso, vai mostrar a imagem aí para vocês, surreal, eu comi tanto já lá no avião, que aí eu estou querendo só comer algumas coisinhas, sabe? Mas com esses doces, dá vontade de comer tudo! Vamos lá galera, mostrar aqui para vocês o lounge, realmente assim, ele suporta, pelo que a gente conversou, 800 pessoas, mas deve ter umas 30 aqui dentro, não é muito cheio, porque ele é um lounge que não é acessível por outras formas, basicamente são por voos, em classe executiva e primeira classe, então realmente é uma parte muito mais exclusiva do que outros que a gente já passou. Desde a organização aqui, tudo é muito organizado, e essa parte toda aqui é de... Tchau! 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 Tchau Tchau! Tchau Tchau! Já sabia como funcionava Mas ele fazia questão de perguntar para as pessoas Mas como que chega lá? Como que funciona? Porque ele queria ouvir a percepção da pessoa Pelo que ela tinha experiência Que talvez ia agregar para o que ele ainda não conhecia Então acho que é uma parte da história Meu pai não está mais entre a gente Mas eu tento trazer essa parte de curiosidade e aprendizado Para as outras pessoas que ele tinha muito isso Então tentem explorar, saem da zona de conforto Então viajar para outros países E viajar em níveis cada vez melhores É muito mais acessível do que vocês imaginam Por isso que a gente quis criar, não um curso Mas uma comunidade também Porque as pessoas aprendem Mas a gente vai aplicando ao longo dos anos E eu acredito que vocês vão evoluindo ao longo dos anos Não é no primeiro ano que você vai fazer a melhor viagem da sua vida Então por isso que o acesso ainda está sendo vitalício E espero que vocês que estão na comunidade Que estão pensando em também fazer parte Comemorem as conquistas, não só suas Mas as pessoas que a gente vai acabar compartilhando E conhecendo ao longo do caminho Eu quero realmente que a gente faça encontro com membros da comunidade Em outros países do mundo, que a gente faça viagens juntos É um projeto a longo prazo, mas que a gente está começando agora E o canal é muito recente A gente tem praticamente um ano de canal Então tudo que está acontecendo para a gente é muito recente E a gente está muito, muito feliz de compartilhar com vocês Então se alguma dica que eu compartilhei aqui no canal Já ajudou na sua viagem Algum aprendizado que foi útil Comenta aqui o que você aprendeu O que foi relevante Que isso motiva a gente demais a continuar o nosso trabalho Galera, vocês não fazem ideia Agora eu vou lá comer Que a Camilinha já foi Que daqui a pouco a gente tem o nosso próximo voo Galera, eu tenho que gravar aqui um pouco de lado Para não mostrar ninguém aqui da tripulação e também nenhum passageiro Esse avião tem uma estrutura bem menor Ele transporta menos passageiros, está até bem vazio Nós somos os únicos aqui na área da classe executiva Então realmente ele é muito mais vazio Do que a gente veio de Bali E a estrutura desse avião é dois Tem dois assentos de cada lado Não tem a fileira do meio aqui E os assentos, eles têm até uma estrutura mais adaptativa Porque o assento, ele parece uma poltrona grande Ela não deita 100% na horizontal E para ter acesso ao televisor e à mesa que a gente vai fazer a refeição Elas são dobráveis e guardadas Então fica tudo mais articulado Para conseguir encaixar no avião que tem uma estrutura menor Mas o atendimento vai se manter A gente tem o menu para fazer o pedido de comidas Tem a carta de vinhos, teve a bebida aqui logo que a gente chegou Então o atendimento, ele mantém ali o mesmo padrão da Qatar Só que em uma estrutura de aeronave diferenciada Mas realmente foram dois voos em classe executiva na mesma emissão Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma